Batalhado termina onde a verdade é nua e crua, espartano que nós somos A rua, a rua Batalhado termina onde a verdade é nua e crua, espartano que nós somos A rua, a rua Você tá ligado? Pega a visão que eu não minto O disco no reggae, queixa, só pausar no seu brinco Você tá ligado, eu já chego amassando Você é o Dante, mas nunca te vi Eu sigo adiante, parceiro mano, te matando no frio Eu sou o Dante porque eu sou o original Então com a minha face você se acostuma Ela tá com o disco na orelha e no pé Tô pisando fofo com o meu puma Vem na sua cara, trutão Com certeza você sabe, não é a letra Porque você é a questão de puma Dante é pão, tera preta Você não é pão, tera preta Eu te mostro o céu arrombado Pra você ver como você é ruim Não mate no céu um gatinho apiscado Aê, vou Mano, você falou que eu roubei o disco Sabe que agora eu chego no proceder É melhor ter roubado um disco do que roubar velhinha Igual você Não roubo velhinha Você tá ligado, minha queixa não faz a pose Na verdade você que rouba as velhinhas Rima do YouTube lá de 2012 Você tá ligado, não dá nada Você não é pantera preta Meu parceiro confundindo síndrome da capivara Uma cena manifesta Com certeza essa é a festa Não rouba velhinha porque essa é a linha É o jogo da velha X marcado na sua testa Eu não sou pantera preta Na improvisação Na base eu sou T'Challa E você é T'Charlatão Mas, tá ligado que você não falou nada com nada Só que agora eu chego e faço minha rima improvisada Você até falou de jogo das velas Só que eu acendo uma vela Pra ver que dos dois é mais otário Adivinha, deu velha Ele falou nada Ele falou nada Você é uma fã e tá aqui só pra contemplar Pode pá Ele falou nada Você mandou um freestyle e nada com nada Só pra combinar Você pode pá no freestyle e manda que não leva mal Vai tomar no freestyle e eu já falei na moral Eu sou feio e ideia linda Porque elevado é bem-vinda Aqui já mandou nada com nada e você menos ainda Mas tudo bem Mas tudo bem, tá ligado? Olha só Tem mais uma, tem mais uma Tem mais uma, tem mais uma Porque na base eu nunca decresce Aqui Dante nunca desmerece Porque eu acendi a vela pro santo Porque você só me ganha com prece Só me ganha com prece Mas sabe que agora eu vou rimar Eu não mandei nada Aí você fez igual a dó E continue a nadar Tipo, você não mandou porra nenhuma Esse aqui é o improvisado Eu vou além Ele não mandou nada com nada Eu também não e você não também O Double Trip foi um grande nada Terceiro 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 Isso é o bravo, né? Vai com ele Barulho, barulho Somente Para quem gostou da rima do Jota Da hora Barulho, barulho Para Dante Barulho, barulho Para Quixa Acho que a Quixa tá passando Dante de Quixa Vai barulho pro Jota aí, família Só quero saber Por que você tá engordando Te amarelo De quem passa no outro Envergonha, não Não tem dieta Não tem mais dieta Mano, você é muito feio Suas ideias não é reta Quero saber por que você tá rimando Fora dessa batida Dante tá engordando Porque eu pago a minha comida E aí? Tudo bem? Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Por isso que eu sou fristaleiro Eu sou parceiro o dia inteiro E se eu tô engordando Truta é com o meu dinheiro É com o meu dinheiro Eu sou fristaleiro Mano, então acha dinheiro Você come muito, tá ligado? Olha o tamanho do seu lado Eu sou gordinho E o bagulho é muito louco Eu como demais E trabalho dobro Eu chego no vagão Rimando na batida Ao invés de pedir dinheiro O gordinho pede comida Ele chegou no vagão Eu vou além Entrou no vagão E pifou o trem Tipo, pesou A roda não aguentou Mano, você pesou Como você desse jeito engordou? Parou o trem Porque eu sou MC Não é porque eu sou pesada Que é o trem Parou pra me ouvir Então... Já era E com certeza Eu rimo nessa atmosfera Não Sem... Na disciplina Pararam pra... Ah, ah Não, não Não, na disciplina Pararam pra cobrar a comida Que você roubou Da cantina Dos funcionários Tá ligado? Tipo, falaram Tava aqui Foi o gordinho ali Vamos parar no frio Entrei no fundo No trem Rimando no instrumental E de tão chave que eu sou O trem deu grau Cusão, sempre louco Deslizando a placa Bente de ataca Não Mas você não rimou Não deu grau O trem virou o metrô Tá ligado? Continua Não, vai Virou o metrô O Dante soltou um pincinho E o trem afundou O trem foi pro subterrâneo Isso que você percebeu É que ele tentou Ser mais mais do que eu Não conseguiu Você não viu Eu te ganho no terminal E sexta lá na Zil Bola, bora Barulho pra essa batalha Caralho, que batalha chave Chegou da zona de consul Padrozinho, subou em surf Não, 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 não Poderia ter citado essa parada Barulho, barulho Somente falando quem gosta Da rima da quicha Barulho, barulho Paratante Tante passando pra próxima É, como é o meu aqui Mas também Satisfação, família É, é nóis Dona soca na casa